É, molecada, e as transferências do futebol já começam com duas bombásticas Envolvendo jogadores brasileiros que podem estar na Copa do Mundo de 2022 E a legião portuguesa, mano, no Wolves, continua crescendo E o United, mano, vai conseguir um zagueiro? Então é isso, galera, vai e vem mercado da bola, começando de uma maneira bombástica, mano Deixa aquele like, se inscreve no meu canal, camisas do canal aqui na descrição Não aceite imitações, o melhor canal de FIFA é aqui E aqueles que ficam chorando, mimimi, mimimi, só aceita Lute pelos seus sonhos, depois da vinheta, voltamos E saíram as camisas oficiais do canal, pessoal Vai no site www.camisa.com.br e adquira sua camisa edição limitada Fred Vasquez, faça sua escolha, entrega rápido pra você Usa a hashtag faça sua escolha nas redes sociais que um de vocês pode ganhar um presentão É isso, galera, vai correndo que vai acabar O Atlético de Madrid já tem um novo goleiro, Adam, ex-jogador do Betis, mano Esse goleiro de 31 anos era titular no Betis, aí fica aquela especulação Por que que eles contrataram o Adam, será que o Oblak vai sair com essas transferências de goleiro aí pelo mundo afora? Será que alguém vai atrás do Oblak? Resta esperar saber o que que vai acontecer Mas você já viu o futebol do Adam? Fala pra mim se ele realmente joga aquela bola redonda Não, não joga bola É, se ele defende aquela bola redonda E a Yaturi no Crystal Palace é o que os rumores dizem, mano Porque o Yaturi, quando ele saiu do Manchester City, ele falou Mano, eu quero ainda jogar na Inglaterra Então parece que o Crystal Palace vai fechar com o Costa Marficense, galera E aí, seria uma boa pra esse jogador de 35 anos Veterano, mas eu acho que ainda joga aquela bola, mano E o José Mourinho, que era um zagueiro, molecada Eu falei pra vocês que o Manchester United tava atrás do Bonucci, né Que tá insatisfeito no Milan, que lá não tá recebendo a grana Pois bem, parece que o Bonucci pode pintar no PSG Porque o Buffon pediu ele, mano Ó, ó o PSG Com o Thiago Silva, Marquinhos e Bonucci Vai ficar uma defesa top Pois bem, aí resta ao Manchester United procurar um outro zagueiro no mercado Diz que eles poderiam investir no zagueiro belga do Tottenham, o Anderwia Mas deve ser muito caro Então, outro zagueiro que estão de olho É o zagueiro da seleção da Inglaterra Harry Maguire destaque na Copa Gol de cabeça O cara é muito forte nas jogadas aéreas E jogou demais no torneio, galera Só tem 25 anos Diz que o valor de mercado desse jogador é de 65 milhões de euros Mas o moleque tem 25 anos, galera Será que ele seria um zagueiro ótimo para o Manchester United? Eu acho que sim Eu quero saber a sua opinião Vale a pena gastar tudo isso num zagueiro? Quero saber sim, mano O que você acha? Bora pra próxima transferência naquele pique A legião portuguesa do Wolverhampton, o campeão da segunda divisão da Inglaterra, vem crescendo mais e mais, galera Sim, por trás dessas contratações de jogadores portugueses está o empresário do Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes E Jorge Mendes é o empresário do João Moutinho Novo contratado do Wolves Com o João Moutinho, a legião portuguesa no Wolves vai para 7 jogadores no time titular e 2 jogadores nas bases Não contando a comissão técnica e o treinador que em sua maioria, galera, são todos portugueses Mas galera, está dando certo no Wolves, por que mudar? Me lembra muito o que o Shakhtar faz com os jogadores brasileiros na Ucrânia O Wolves vem fazendo isso na Inglaterra e está dando certo O que você acha, galera? João Moutinho, novo contratado, lá já tem o Rui Patrício E esses jogadores que estão aparecendo na telinha O Wolves briga para não cair ou briga na parte de cima da tabela? Eu quero saber a sua opinião E o Barcelona ainda não desistiu do Willian, galera O Willian, mesmo com o novo treinador, falou Galera, eu quero vazar Na última temporada foram 36 jogos, 6 gols e 8 assistências Bons números para esse jogador brasileiro que infelizmente na Copa do Mundo não jogou bem Mas pelo Chelsea, ele sempre manteve a regularidade E o Sarri não quer vender, porque acha que ele e o Hazard serão essenciais para o seu esquema tático na próxima temporada Só que tem um porém, né, galera? O Chelsea não está na Liga dos Campeões e o Barcelona, mano O Barcelona, quando chama um jogador, ele obviamente que vai querer, ainda mais sendo brasileiro O Willian ainda não saiu, mas o Sarri já engatilhou uma nova contratação Golovin, destaque da seleção russa na Copa do Mundo Ex-jogador do CSKA, já está praticamente assinado O goleiro do CSKA, companheiro do Golovin, mandou essa no Instagram Quando você chegou à equipe principal do CSKA, te disse Em dois anos você chegaria a uma grande equipe europeia Muita atenção, te desejo o melhor Boa sorte no Chelsea Entregou, galera Então, o Willian não sabe se vai Golovin chegando O que vocês acham que o Willian deve fazer e o que vocês acham dessa contratação? O Richardson, galera, tem o novo clube Ex-jogador do Fluminense, jogou uma temporada no Watford e já vai agora para o Everton, galera Por 50 milhões de euros Vai se tornar o jogador mais caro da história do Everton O Richardson no campeonato inglês fez 5 jogos e 5 assistências E galera, o começo dele foi arrasador Só que com o tempo o rendimento caiu dele e da equipe E com isso o treinador Marco Silva foi embora Marco Silva, apontado agora o novo treinador do Everton Quer contar com o jogador e foi lá, pediu, diretoria, pagou E o Richardson agora é do Everton Galera, o Fluminense nessas transferências vai receber uma graninha Do Fluminense para o Watford foram 13 milhões de euros E agora do Watford para o Everton foram 50 milhões Alguma coisa assim vai ser para o Fluminense E o que vocês acham dessa transferência, galera? Foi boa para o Richardson? Vai mudar alguma coisa para ele? Pau a pau, qual o melhor elenco? Watford ou Everton? E o Marco Silva ainda está atrás do Mina, mano O Mina, sim, o zagueiro do Barcelona É esperar para ver o que vai acontecer Que até agora, mano, só veio o Richardson Tem que melhorar mais aí, mano, esse time do Everton E a principal transferência do vídeo de hoje Um jogador de 21 anos brasileiro Que nem o Richardson, um jogador de 21 anos brasileiro Malcom, ex-jogador do Bordeaux e do Corinthians Agora é da Roma O valor ainda não foi divulgado Mas gira em torno de 35 milhões de euros E ele vem para ser o substituto do egípcio Mohamed Salah Que até agora ninguém preencheu esse espaço Então é isso, galera Malcom vem para fazer o seu nome na Série A Na Liga Francesa foram 12 gols e 8 assistências Bons números e obviamente a Roma estava de olho nisso Eu falei para vocês no meu último vídeo que o Everton estava de olho Que também a Internacional fecharia com o jogador Mas de última hora, pessoal, o jogador foi para a Roma Ninguém sabe o porquê, mas ele não é nem da Inter, nem do Everton Ele é da Roma E a Roma parece que está brincando de modo carreira, né, galera? Contratando vários jogadores jovens Como o jovem zagueiro croato, que eu já falei para vocês Aquele turco lá do time, o Sergis Ander Tem o Justin Kluiver também que foi contratado Talento holandês Resta esperar para ver se essa molecada toda junta Vai render, galera Mas então o que vocês acham? Malcom na Roma e Richardson no Everton Esses jogadores que podem representar o Brasil Na Copa do Mundo de 2022, galera Será que foram boas mudanças para os moleques do Brasil? Eu quero saber a sua opinião Lembrando que Jair Ventura também foi demitido do Santos Quem deve ser o novo treinador do Santos, galera? Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo Deixa o like, se inscreve no meu canal Camisas do canal Eu falei que ia fazer sorteio da minha camisa Falei que ia fazer sorteio da camisa Eu vou fazer ainda, galera Me segue no Instagram Fique esperto O tamanho é M, galera Se você estiver fora de forma como eu Acho que é M Vai ficar meio apertadinha Mas, galera É isso O melhor canal de FIFA Os outros que ficam reclamando aí na internet Só aceitam o choro Deixa o like, se inscreve no meu canal Lute pelos seus sonhos Abraço Tamo junto E tchau Boa semana pra vocês Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri